Esta comissão destina-se, essa audiência, a instruir o projeto de lei da Câmara nº 7 de 2014, que tramita em conjunto com os projetos de lei do Senado 438 de 2013 e 45 de 2014, que alteram dispositivos dos artigos 14 e 15 de 17 da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, para dispor sobre a vedação da utilização de animais em atividades de ensino, pesquisa e testes laboratoriais, com substâncias para o desenvolvimento de produtos de uso cosmético em humanos e aumentar os valores de multa nos casos de violação dos seus dispositivos. A motivação desta audiência é a lei que é de autoria do deputado Ricardo Isar Júnior, que vai nos dar a honra de participar do debate, mas que ainda não chegou, está chegando. Quando ele chegar, ele toma assento aqui ao meu lado e falará. Eu convido, portanto, seguindo a ordem depois dele, o senhor José Mauro Grangeiro, que é coordenador do Conselho Nacional de Controle e de Experimentação Animal do Ministério de Ciência, Encológia e Inovação. O senhor Tales de Astrogildo I3, que é professor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal de Alfenas. Pode tomar assento à mesa, por favor. A senhora Vânia de Fátima Plaza Nunes, que é diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. O senhor Márcio Lorencine, gerente de avaliação de produtos e assuntos regulatórios do Grupo Boticário. E, finalmente, o senhor Joel Majerovics, assessor da Diretoria de Gestão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Informo que contaremos com o serviço de interatividade do Senado para a participação popular pelos cidadãos que estão nos assistindo ao vivo pelo portal e-cidadania no endereço www.senado.leg.br barra e-cidadania juntos. Ou pela TV Senado, ou pelo portal e também pelo Alô Senado no número 0800-612311. 0800-612211. O cidadão poderá enviar comentário ou perguntas que serão repassadas aos nossos convidados. Muito feliz com a presença do deputado Ricardo Isapo, que tudo isso é motivado pelo projeto de lei de sua autoria. Como eu estava colocando na abertura, deputado, os comentários e perguntas que vierem sofrerão a triagem conforme definido nos termos de uso do portal, não com base na qualidade do comentário ou no mérito da pergunta, mas sim quanto ao cumprimento de regras de respeito e urbanidade, bem como de conexão com a finalidade do debate. Passaremos, então, as exposições pelos convidados e, ao final, as senhoras e senhores senadores presentes na ordem de inscrição. Senador Raup. Durante o curso da audiência, esta presidência também poderá fazer intervenções, assim como apresentar comentários e questionamentos enviados pelos que nos assistem. Cada expositor terá um tempo, o quê? 15 minutos? 10 minutos. 10 minutos? 10 e prorroga-se um pouco. Ninguém vai, como eu disse ontem, usar guilhotina para os que passarem do tempo. Eu leio depois. Eu quero perguntar ao deputado, que é o autor do projeto, que me diga em que ordem quer falar. O senhor tem a prerrogativa. Quer começar? Quer concluir? Posso concluir no final. Concluir. Perfeito. Então, é como estava aqui. Aqui, à ordem, está o José Mauro Grangeiro. Aqui está na ordem em que eu chamei cada um para vir aqui. Então, eu passo a palavra inicialmente ao senhor José Mauro Grangeiro. Excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Excelentíssimos senhores legisladores aqui presentes, colegas presentes a esta mesa e todos os presentes, bom dia. O Conceia, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, criado em 10 de outubro de 2008 pela Lei nº 11.794, é um órgão integrante da estrutura do Ministério de Ciência e Tecnologia. É instância colegiada multidisciplinar de caráter normativo, consultivo, deliberativo e recursal para coordenar os procedimentos de uso científico de animais e tem, dentre suas competências legais, o dever de formular e zelar pelo cumprimento das normas relativas à utilização humanitária de animais com finalidade de ensino e pesquisa científica. Estabelecer e rever periodicamente as normas para o uso e cuidados com animais para ensino e pesquisa, em consonância com as convenções internacionais das quais o Brasil seja signatário. Monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de animais em ensino e pesquisa. As atividades do Conceia iniciaram após regulamentação pelo Decreto 6.899, de 15 de julho de 2009, que define a composição do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o Conceia, Estabelecendo as Normas para o seu Funcionamento e de sua Secretaria Executiva, e cria ainda o Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais, o CIUCA. O Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir de 2010, o Conselho foi estruturado, tendo titulares e suplentes representantes dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Saúde, do Meio Ambiente, da Educação e Cultura, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Conselho de Reitores das Universidades do Brasil, o CRUB, Academia Brasileira de Ciências, ABC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Federação das Sociedades de Biologia Experimental, a FESB, Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório, SBCAL, nova denominação do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica, FEBRAFARMA, nova denominação da Federação Nacional da Indústria Farmacêutica e, ainda, muito importante, de dois representantes e respectivos suplentes das sociedades protetoras de animais legalmente estabelecidas no País. No exercício da presidência do Conselho, o Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação é substituído nos seus impedimentos ou afastamentos pelo secretário-executivo do respectivo Ministério e, nos casos dos impedimentos destes, pelo coordenador do Conselho, posição que atualmente ocupa. Desde então, o Conselho vem trabalhando na regulamentação da Lei nº 11.794, de 2008, atuando no credenciamento de instituições públicas e privadas envolvidas na produção, manutenção e uso de animais para atividade de ensino e pesquisa científica, na definição da base legal para o licenciamento destas atividades e na articulação interministerial para estabelecimento do processo de fiscalização. Para tanto, tem elaborado o Guia Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais para Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica, elaborou a diretriz brasileira para os cuidados e utilização de animais para fins científicos e didáticos, a DBCA, e as diretrizes da prática de eutanásia, do Conselho, dentre outras resoluções e orientações técnicas. A utilização de animais para atividades científicas e de ensino vem ocorrendo há mais de 2 mil anos, como relatado por Hipócrates, que data da época de 450 a.C., relacionando à época órgãos humanos doentes com os de animais. Atualmente, o desenvolvimento de novos e eficientes medicamentos para o combate do câncer, de doenças parasitárias, doenças imunológicas, envelhecimento, entre outras, tem forte base no conhecimento de como estas doenças se iniciam, evoluem e afetam o organismo como um todo. Somente com o uso de modelos animais tem sido possível entender os complexos mecanismos destas doenças e, a partir daí, propor tratamentos que possam ser testados e desenvolvidos para uso clínico em humanos, nos animais, sem afetar o ambiente. Claro que existem diferenças entre os humanos e os modelos animais, como, por exemplo, os roedores. Mas, a despeito destas diferenças, quando bem formuladas, questões importantes quanto aos mecanismos biológicos podem ser, ao menos, melhor compreendidos em um processo de construção do conhecimento, colaborar para o avanço científico aplicável às pessoas, aos animais, sem afetar o ambiente. Ainda, justamente por haver diferenças entre os humanos e os modelos animais, e sendo o poder preditivo destes testes inferior a 100%, que é necessário, durante o desenvolvimento de um novo fármaco, a existência de uma etapa final que contém quatro fases de pesquisas em seres humanos. Mas, hoje, sem o uso de modelos animais para testes toxicológicos, ou seja, testes de segurança, não seria possível desenvolver, em conjunto, novos medicamentos. Sim, é preciso melhorar a capacidade preditiva dos testes toxicológicos. Sim, é preciso desenvolver métodos alternativos validados, capazes de minimizar o risco de medicamentos ineficientes. Porém, este desafio, que é mundial, é um caminho ainda a se percorrer. O banimento completo e imediato dos testes em animais deixaria um vazio completo de referências e colocaria a saúde da população humana e do ambiente em risco imediato. Para substituir o uso de animais, é imperativo ter algo para colocar no seu lugar. Este é um tremendo desafio científico mundial, ao qual o Brasil também se associa. E o mundo, como também o Brasil, por ações do MCTI, com a criação da Rede Nacional de Métodos Alternativos, a RENAMA, vem investindo no desenvolvimento e na disseminação de métodos alternativos validados para a redução e, quando possível, substituição do uso de animais em testes toxicológicos. Mas, o que são métodos alternativos? Por que devem ser validados? Para entender estas questões, devemos também entender qual a necessidade dos testes toxicológicos. Em nosso mundo moderno, estamos em contato permanente com diversos produtos químicos. Há tinta em nossa roupa, aditivos em nossos alimentos, produtos eletrônicos e suas baterias, medicamentos, agrotóxicos, entre outros. Segundo Thomas Harton, do Centro de Alternativas ao Teste com Animais, CAAT, do Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, em 2010, havia mais de 70 milhões de compostos químicos sintetizados e registrados no Chemical Abstract Service. O uso de produtos químicos para o aumento e melhora da vida é uma prática generalizada em todo o mundo, mas, a despeito das vantagens destes produtos, há também a possibilidade de efeitos adversos, que podemos chamar de risco, para o ambiente ou as pessoas. O risco advém da relação entre o perigo inerente ao composto químico e a exposição a este composto. O perigo pode ser físico, por exemplo, explosivos, inflamáveis, para a saúde, por exemplo, toxicidade aguda, corrosão, irritação dos olhos ou da pele, carcinogênese, toxicidade reprodutiva, e para o ambiente, seja aquático ou a camada de ozônio. Assim, quando surge um novo produto para uso pelas pessoas ou animais, é necessário determinar a segurança de seu uso quanto aos perigos físicos para a saúde e ambiente. Especificamente, para o estabelecimento do perigo para a saúde, os testes necessários podem ser toxicidade aguda, corrosão, irritação cutânea, lesões oculares graves ou irritação ocular, sensibilização respiratória ou da pele, mutagenicidade em células germinativas, carcinogênese, toxicidade reprodutiva, toxicidade para órgãos-alvos específicos, exposição única ou exposição repetida, e perigo de aspiração. Em conjunto, este conjunto de testes permite estimar o perigo de um determinado composto e, por conseguinte, orientar quanto à sua adequada manipulação ao uso, protegendo as pessoas e o ambiente. Metos alternativos, como definidos no Decreto 6.899, são procedimentos internacionalmente validados e aceitos que garantem resultados semelhantes e reprodutíveis para alcançar, na medida do possível, o mesmo objetivo de procedimentos substituídos, ou seja, semelhantes ou melhores que as metodologias com animais, que permitam substituir o uso de animais, usar espécies de menor ordem, usar menos animais, a redução, usar sistemas ex vivo ou promovam refinamento. A definição de metos alternativos está alinhada com as melhores práticas internacionais e, atualmente, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, publica o Guia de Testes de Produtos Químicos. Trata-se de uma coleção de cerca de 150 métodos de ensaio internacionalmente acordados e mais relevantes, utilizados por governo, indústria e laboratórios independentes, para identificar e caracterizar os potenciais perigos dos produtos químicos. Eles são um conjunto de ferramentas para os profissionais usados, principalmente em testes de segurança regulatória e avaliação química, registro e posterior notificação de produtos químicos. Eles também podem ser utilizados para a seleção e classificação de produtos químicos candidatos durante o desenvolvimento de novos produtos químicos e na investigação toxicológica. Este grupo de testes abrange efeitos na saúde. Contudo, apenas alguns desfechos específicos podem ser substituídos por métodos alternativos integrados, como irritação e corrosão ocular pelos guias da OECD 437, 438 e 460, ou da pele, guias 430, 431, 435 e 439, fototoxicidade, que é o guia 432, sensibilização da pele, guia 442D, publicado em fevereiro de 2015. Os outros testes, como toxicidade aguda, carcinogênese, toxicologia reprodutiva, entre outras, representam ainda um tremendo desafio, pois não há teste alternativo validado disponível. É importantíssimo destacar a importância dos métodos que, ao menos, reduzem ou refinem o uso de animais, pois, como apresentado, se utilizarmos apenas os métodos que substituem, em detrimento dos que reduzem e refinam, muitos animais deixariam de ser poupados em função da limitada disponibilidade de métodos alternativos validados que substituem os animais. Outro aspecto igualmente relevante é que cada método alternativo validado para um determinado desfecho serve para qualquer tipo de composto químico, independente de sua aplicação como produto final, como cosmético, composto químico industrial, agrotóxico, medicamento ou outro. É evidente, então, que os métodos alternativos validados podem responder por algumas etapas da cadeia de testes para o estabelecimento da segurança de compostos químicos, mas não toda ela. No caso de produtos de higiene pessoal e cosméticos, observamos uma longínqua história de desenvolvimento, com a utilização de ingredientes muito bem conhecidos dos cientistas e das empresas, quanto à sua segurança para as pessoas e o ambiente. Deste modo, há coerência em utilizar tal conhecimento existente e não se repetir testes já realizados, pois, como disse, para os ingredientes conhecidos, utilizados em produtos de higiene pessoal e cosméticos, sua segurança está bem estabelecida. Destarte o projeto de lei da Câmara, PLC nº 70, de 2014, originário do projeto de lei 6.602, de 2013, do deputado Ricardo Isar, traz em seu conteúdo um positivo e, claro, racional de que, para ingredientes conhecidos, não há necessidade de realizar testes com animais. Outro ponto importante deste projeto de lei é a ressalva para ingredientes com efeitos desconhecidos. E essa ressalva de vedação terá efeito em até cinco anos, a partir do reconhecimento de métodos alternativos capazes de comprovar a segurança para os humanos. Essa ressalva é importante por duas razões. Primeiro, contribui para a segurança da população por não permitir que o ingrediente novo, não testado, seja utilizado em cosméticos sem a devida análise quanto à sua segurança. Segundo, contempla o período necessário para a implementação de um método alternativo. Isto se deve ao fato de que os métodos alternativos devem ser executados em laboratórios reconhecidos, em boas práticas de laboratório, BPL, e hoje, no Brasil, dentre os 31 laboratórios reconhecidos em BPL pelo Inmetro, apenas cinco realizam testes toxicológicos e, destes, apenas um realiza teste in vitro. Em outras palavras, o país não tem infraestrutura laboratorial de imediato capaz de absorver a demanda por testes in vitro em condições de BPL, como requerido pelos guias da OECD. É urgente uma ação estratégica de qualificação técnica, infraestrutura e manutenção de laboratórios capazes de atender os guias da OECD para testes in vitro. Os cientistas desejam, em geral, contribuir para o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas e do ambiente em seu aspecto mais amplo. À medida que modelos de estudos mais adequados estejam disponíveis, certamente os modelos com animais serão deixados de lado. Contudo, no presente momento, há enorme necessidade de recursos para o desenvolvimento de estratégias integradas de testes para substituir o uso de animais. Não tenho dúvidas que, apenas com a ação conjunta, convergente e integrada de toda a sociedade, incluindo cientistas, legisladores, leigos, poderemos avançar neste tema. Assim, o Conselho de Controle de Experimentação Animal, Conceia, manifesta-se favorável à aprovação do PL 70, de autoria do deputado Ricardo Izar. Muito obrigado. Obrigado, doutor José Mauro. Eu passo a palavra agora ao doutor Tales de Astrogildo, E3. Bom dia a todos os presentes. A minha apresentação hoje, ela vai ser, enfim, não é possível esgotar esse assunto em 15 minutos e tampouco numa audiência pública, mas, na medida em que o PL, ele se reporta ao uso de animais para fins de estudos toxicológicos, o recorte, eu vou abordar essa temática a partir dessa delimitação temática. O uso de animais para avaliar o risco tóxico em seres humanos parte do seguinte princípio. Espécies não humanas de animais, quando submetidas ao contato com substâncias candidatas a componentes de um produto qualquer, podem gerar dados relevantes para o sistema biológico humano. Quer dizer, essa é a premissa de se testar em animais para avaliar o potencial de risco ou de toxicidade, que é o que está em questão. Então, se uma substância específica for considerada tóxica para essas espécies não humanas, assume-se que a substância, então, seja tóxica para os seres humanos. Trata-se de uma inferência biológica que distorce e simplifica por demais os processos biológicos e metabólicos presentes em cada espécie, ou aquilo que a gente chama de conceito espécie específico dentro das ciências biológicas. Eu digo isso para situar essa prática experimental como uma herança direta de um conceito biológico passado, que não mais condiz com a realidade moderna, uma leitura moderna de dentro, desde dentro da própria biologia, como a biologia evolutiva ou a própria biologia da complexidade. Ou seja, existem abordagens das ciências biológicas que já consideram essas premissas como sendo, digamos, inadequadas do ponto de vista biológico. Vale lembrar que os animais foram estabelecidos como modelos ou como instrumentos de pesquisa há mais de três séculos na nossa história, num contexto de conhecimento e de realidade tecnológica que não mais condiz com a que nós temos hoje disponível. E agora, com os dois pés no século XXI, existe uma série de aspectos que a gente deve passar a considerar quando o assunto é eliminar os testes para fins de toxicidade ou de avaliação de risco, que é o que está em questão. De novo, eu destaco isso. A gente não está falando de eliminar os testes para desenvolver terapias para doenças, câncer, enfim. É avaliação de risco tóxico. E o primeiro aspecto, e talvez o mais importante, seja a questão da sociedade civil, o impacto negativo que essas práticas provocam junto à sociedade. Existe uma dimensão social explícita colocada por essas práticas e é inegável o impacto negativo que essas práticas produzem, inerente a elas próprias. E a própria sociedade que se encontra cada vez mais avessa a esse morticínio promovido por esses procedimentos científicos. Especialmente por questões de ordem moral e ética, que não vai ser o caso de eu delimitar aqui, talvez a doutora Vânia desenvolva. Mas a presença da sociedade civil nesse debate é importante porque realmente é uma parcela diretamente interessada nessa resolução. E quando eu falo em morticínio, esse gráfico talvez represente bem o que eu quero dizer com isso. Quando a gente vê aqui, os estudos de toxicidade, eles correspondem a 9% do total de uso de animais utilizados para finalidades de pesquisa. Considerando esses 9%, a gente tem aí uma estimativa recente de 2008 que esses 9% correspondem à morte de 10 milhões de animais por ano. Quer dizer, não é um número irrelevante. Mas ainda assim, considerando, por exemplo, o desenvolvimento de drogas para fins de terapia, produção de vacinas, pesquisa básica, por exemplo, isso aqui é uma parcela relativamente reduzida do total de número de animais empregados na ciência. O segundo aspecto, então o primeiro aspecto é um aspecto social, o segundo aspecto diz respeito a um contexto que surge desde dentro da própria ciência e que está revisando, que passa a revisar criticamente a relevância dos dados gerados a partir de outras espécies, quando o recipiente final é o sistema biológico humano. E essa revisão vem levantando questões diversas, e eu vou pontuar brevemente aqui. A primeira delas é que, o seguinte, um dos ensaios mais clássicos para avaliar a toxicidade é o ensaio com roedores, que é considerado um padrão ouro nos estudos de toxicidade, especialmente naqueles com endpoint ou com desfecho sistêmico. visam identificar carcinogenicidade, genotoxicidade, e um padrão ouro nada mais é do que um teste de referência. Então, nos estudos toxicológicos, os ensaios com roedores são considerados testes de referência. A ideia por trás desse ensaio é expor ratos e camundongos a doses relativamente altas de uma substância sendo testada. Por um longo período de tempo nos estudos crônicos, ou então nos estudos de toxicidade aguda, esse tempo é reduzido. E avaliar os efeitos dessa exposição, ou seja, depois o rato é morto, depois desse tempo de exposição curto ou longo, e se avalia, por exemplo, tumores nos órgãos, aonde eles ocorreram, tá? E por extrapolação determinar, quer dizer, a gente tem um aspecto qualitativo e um aspecto quantitativo. Por extrapolação, determinar a dose que seria tóxica para o ser humano, tá? A ideia de extrapolar os dados. E existem duas premissas básicas nesse tipo de ensaio. A primeira é de que a resposta em animais e em humanos será a mesma ou será próxima. E a segunda é a de que os efeitos provocados pelas altas doses em animais são relevantes para a exposição humana. Mas esse ensaio em particular, ele permaneceu inalterado desde que ele foi estabelecido na prática científica há quase 50 anos atrás, ou seja, muito pouco se mudou do protocolo experimental desse ensaio com roedores. Além da sensibilidade desse teste ser alta, são constatados ainda muitos falsos positivos, substâncias que causam câncer em roedores, mas não causam em humanos, e falsos negativos, substâncias que não causam câncer em humanos, mas não em roedores, não causam câncer humano em roedores. O segundo ponto é que muitos produtos que a gente consome rotineiramente no nosso dia a dia podem causar câncer em animais, mas são inócuos no nosso dia a dia, na nossa rotina, que é o que a gente chama de falso positivo. Por exemplo, o açúcar e o sal, eles são comprovadamente genotóxicos. O cafezinho que a gente toma, de 31 substâncias que foram testadas que compõem o café, 23 foram consideradas carcinogênicas. Felizmente, não há correspondência desses dados em humanos. E existe um aforismo irreverente na biologia, que a gente chama de lei de Morton, que fala o seguinte, se ratos são experimentados, eles desenvolverão câncer. Em outras palavras, esses organismos são muito sensíveis à exposição de substâncias, gerando, então, muitos falso positivos. De forma que é uma grande tendência que qualquer substância, dependendo da dosagem, vai ser considerada tóxico para uso humano. Isso traz uma série de problemas do ponto de vista da regulação, porque implica em políticas restritivas irreais e desnecessárias, especialmente do ponto de vista do mercado. Pode passar? Vou passar aqui, né? Então, a toxicologia. O segundo slide também mostra um dado importante. Um relatório recente sobre a correlação de efeitos de toxicidade hepática, a partir de duas bases de dados distintas, aqui a Medline e aqui a base do EMEA, e que totalizam quase 900 substâncias diferentes, revelou que há pouca correlação entre os resultados obtidos entre roedores, não roedores e humanos. Quando a gente analisa aqui esse gráfico, por exemplo, da base da Medline, a gente tem uma correlação de 60% de toxicidade entre humanos e roedores. Ela cai para 19% entre humanos e não roedores. Então, em média, o que a gente tem é de 60% de correspondência tóxica, entre roedores e seres humanos, em média, e 46% na outra base. Quer dizer, aqui na base do EMEA, a gente tem essa correspondência baixa. Eu estou falando aqui não é de sensibilidade, eu estou falando é de predição ou de correlação. Os dados, os próprios autores comentam, a análise mostra que entre 38% e 51% dos compostos com efeito hepático registrado em humanos não são detectados em testes pré-clínicos com animais. Ainda de 13% a 33% dos casos, a evidência de efeitos hepáticos em testes pré-clínicos com animais não se reflete em humanos. Ou seja, isso aqui é um dado de 2008 com um sistema de análise também bastante sofisticado, que eu não vou entrar em detalhes. O fato é que há uma série de estudos recentes na literatura científica, chamadas de revisão sistemática ou meta-análises, que têm revelado essa discrepância entre os dados obtidos entre animais e animais não humanos. Além dos estudos toxicológicos com animais serem pouco preditivos, como a gente está vendo nesse slide, existe um outro problema crítico e crônico desses experimentos, que é a falta de reprodutibilidade desses experimentos. Os animais são organismos complexos, portanto sensíveis a uma infinidade de variáveis. Um artigo recente publicado na Nature do ano passado, se não me engano, mostrou que se o manipulador for um homem, os dados obtidos de animais são uns, e se o manipulador dos animais for uma mulher, os dados obtidos dos mesmos animais são outros. Então, um experimento que não pode ser reproduzido, não pode ser considerado científico, porque ele fere um dos preceitos do conhecimento científico, que é o da sua universalidade. Então, não adianta nada o meu laboratório demonstrar que os dados foram gerados de um jeito, se, seguindo o mesmo protocolo, um outro laboratório chega a dados diferentes. Há uma inconsistência, ou seja, há uma validade interna pobre dos experimentos com animais. E, por fim, existe um contexto científico e tecnológico novo, que vem se desenvolvendo com rapidez, em direção aos protocolos de pesquisas mais seguros, econômicos e eficazes na avaliação de risco tóxico. E, nesse rol de novas abordagens e tecnologias, há que se considerar também inovações radicais e incrementais no campo da pesquisa em vitro, em sílico, em químico, também nas suas combinações. Então, é importante pensar nessas combinações entre essas tecnologias. E esse novo contexto vem provocando um arejamento dessas práticas de pesquisa e tornando essas práticas obsoletas. É possível afirmar atualmente que o país que não investir em métodos substitutivos corre o risco de perder competitividade num mercado ou num cenário de mercado não muito distante, onde a tendência é a demanda crescente de produtos de higiene pessoal e cosméticos, livre de testes em animais. Então, dito isso, fica lançado o argumento de que o uso de animais como ferramenta preditiva para avaliação de risco está longe de garantir segurança às substâncias para consumo humano. E as agências reguladoras, em nível mundial, estão, aos poucos, passando a compreender a necessidade dessa transição. O PL em questão tem um mérito inegável de tocar numa questão que deveria ter sido contemplada, de fato, pela atual versão da Lei 11.794. O uso de animais para definição de risco tóxico de substâncias candidatas ao uso de higiene pessoal e cosmética não se justifica em hipótese alguma. É sabido que os desfechos toxicológicos tópicos, como o Grangeiro comentou, já contam com uma variedade considerável de métodos alternativos validados ou em fase avançada de validação. E que nos desfechos sistêmicos, como genotoxicidade, toxicidade reprodutiva, carcinogênese, por exemplo, ainda há muito o que se trilhar. Mas a validação não é um ponto pacífico entre os pesquisadores. Isso é importante frisar. Por quê? Porque os métodos alternativos, eles são validados a partir dos testes padrão ouro, que envolvem animais. Ou seja, eu comparo os dados obtidos a partir de uma abordagem pobre, que envolve animais no seu desenho, com dados gerados a partir de abordagens mais sofisticadas. Em outras palavras, a validação ou o processo de validação amarra essas novas tecnologias ao passado, quando a referência de teste passa a ser aquele baseado em animais. Então, condicionar a proibição dos testes em animais ao processo de validação, como presente no atual projeto de lei, tem implicações que podem retardar essa tão desejável transição. Primeiro, porque o método alternativo pode ainda utilizar animais. A Anvisa recentemente chancelou o uso de 17 métodos alternativos, mas observem que 7 deles ainda exigem o uso de animais. Apenas 10 são, de fato, substitutivos. Porque entra naquela questão do, quando a gente fala em método alternativo, a gente não está falando necessariamente em substituir os animais. A gente pode falar em refinar ou em reduzir o número de animais. E, ainda assim, isso é considerado pela ciência ou pela prática de pesquisa como sendo um método alternativo. E, segundo, porque a validação é um processo moroso, é um processo lento, que dura de 7 a 10 anos para um comitê de validação chegar a uma decisão de validade de um método. E, ainda mais alguns anos para que as agências reguladoras chancelem ou que possam referenciá-los como métodos válidos. Por exemplo, a Anvisa reconheceu nessa lista de 17 métodos, métodos que haviam sido validados já há mais de 10 anos, por exemplo. Então, esperar por esse processo é realmente algo que pode amarrar o processo de transição para um efetivo término desses testes para fins de uso de cosméticos. Estou finalizando aqui. Então, proibir os testes de produtos acabados, bem como de ingredientes de toxicidade desconhecida, é colocar a política regulatória do Brasil afinada a uma perspectiva inovadora, radical, que encontra a fundamentação científica e também de mercado. Com a proibição, é possível que passemos a investir mais no desenvolvimento de métodos substitutivos, pois criamos uma situação imperativa ao setor industrial. Aliás, setor industrial esse que, em algumas empresas, já encontram-se afinadas a essa proposta da substituição, como é o caso do Boticário, da Natura e de outras empresas que a gente tem no Brasil. Por fim, vale lembrar que as possíveis e desejáveis emendas que podem passar a fazer parte desse importante PL não acabará com a experimentação animal no Brasil. O maior gargalo no consumo de animais por parte da atividade científica no Brasil encontra-se infinitamente mais volumoso para fins de pesquisa básica do que para fins de estudos toxicológicos. Há muito trabalho a se fazer nesses outros empregos e que, na minha opinião, enquanto educador, serão resolvidos e encaminhados muito mais fora do âmbito da regulamentação e muito mais no âmbito de promover esse debate junto à formação dos nossos futuros pesquisadores. É isso. Obrigado.